A mais conhecida de estatuinha aqui Essas aqui é pra lá É assim ó O montão girou Olha só como eu tô Se pintar no poço E lotar no poedão Até por mim não entendeu nada Quando me viu na quebrada Menos e não tinha nada E o jeito não analisada Pra quem desacreditou Olha onde não chegou A capital interior A turismo é o que é o teu Papai me abençoou Já que eu fiz minha oração Mas de joelho no chão E pedia minha proteção E aqueles que são pra mim Só que eu fiz isso me derrubar Quando a peruta afirmação Só encode o que é de fechão Quando a peruta afirmação Só encode o que é de fechão O montão girou Só que o coração são os que eu tô Se pintar no poço E lotar no poedão O montão girou Só que o coração são os que eu tô Se pintar no poço E lotar no poedão O que é de fechão Finalizou E mais pessoas não tem uma Eu acho que as pessoas que estão Uma espéria